Quando ainda era desconhecido do grande público, o ex-juiz federal Wilson Witzel esteve na Câmara Municipal de Tanguá. Por iniciativa do presidente da Casa, vereador Luciano Lúcio, aquele que hoje lidera a corrida pelo governo do Estado do Rio, trouxe a Tanguá a palestra Desenvolvimento das Cidades, Propostas e Soluções. O evento aconteceu em dezembro de 2017, teve início às 18h30 e terminou por volta das 23h. Na oportunidade, Witzel recebeu moção de aplausos do presidente da Câmara e as Agendas 21 de Tanguá e Rio Bonito. Terminada a palestra, Wilson Witzel atendeu a nossa reportagem, discorreu sobre o interesse da população e respondeu a questionamentos sobre plano diretor, corrupção, entre outros temas. Estudioso do assunto, desenvolvendo as cidades, eu venho pesquisando sobre essa questão e tive a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente ainda tem para avançar em termos de desenvolvimento dos nossos municípios e como o Estado pode ajudar nesse desenvolvimento. Então, acho que as pessoas gostaram muito da exposição, fizeram muitas perguntas em todos os sentidos e isso me deixou muito feliz. No plano diretor você vai estabelecer qual é a expansão do município, para onde você vai expandir o município, quais são as áreas que você vai ter para loteamento, aonde você vai colocar o comércio, aonde nós vamos colocar escolas técnicas. Ou seja, você vai estabelecer ali critérios de desenvolvimento do município. E isso deve ser feito através de lei municipal, para que os prefeitos que venham entrando e saindo cumpram com essa determinação. E isso foi um avanço que veio através do Estatuto das Cidades, que é uma legislação federal em que os municípios todos precisam, através daqueles princípios do Estatuto da Cidade, dar continuidade a esse fomento de planejamento, que são 10 anos. Mas o plano diretor precisa estar sempre aberto para que você possa ir atualizando esse plano diretor. Sobre o desenvolvimento das cidades, o Wilson Witzel frisou que em setores como a saúde, o que pode ser feito em um consórcio intermunicipal. Ele também recomenda a criação de associações municipais, para pensar o desenvolvimento dos municípios de forma conjunta. Uma pessoa vai migrar do município para o outro, aí vai sobrecarregar. Aí vem a questão dos consórcios intermunicipais. Então, isso é que precisa acontecer. Você precisa ter consórcios intermunicipais para que os municípios... Para que os municípios tenham a forma, né? Para que você tenha um hospital melhor em Itanguá do que um hospital em Rio Burito, então é preciso que você tenha um convênio para que não precise ter dois hospitais para um fazer melhor do que o outro. Então, o importante é isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você hoje não tem as associações de municípios como tem em outros estados da federação. A gente vê que falta muito essa questão organizacional entre os municípios. E isso tem realmente dificultado a boa prestação de serviços públicos. Acho que é uma demanda necessária. Temos um exemplo aí dos municípios ali ao entorno do Comperge, né? Que estão se organizando com uma necessidade de urbanização daquela região devido ao crescimento decorrente do avanço da termina das obras do Comperge. Que vai trazer muitas demandas para aquela região de habitação, de saneamento, de educação, de segurança. E é uma iniciativa que tem que ser copiada, porque é um modelo que é muito importante. De acordo com o Witzel, a cultura individualista do brasileiro é um dos bloqueios ao desenvolvimento das cidades. Ele entende que é preciso conscientizar as pessoas sobre o senso de coletividade. Desenvolver a cultura do colegiado, da coletividade. A gente sabe, por exemplo, quando faz uma reunião de condomínio, ninguém vai. Todo mundo quer que alguém resolva o problema e que não tenha problema para não ter que participar do condomínio. Então, é uma questão que a gente tem de muita individualidade. Isso é uma marca, vamos dizer assim, da nossa cultura. E isso precisa começar a mudar. E, como eu digo, a política é um ambiente para isso. As pessoas têm que participar do partido político, têm que frequentar o partido. É preciso que as pessoas, se não vai no partido político, tenha uma associação de moradores. Frequentar a associação de moradores, eleger um bom presidente. É preciso que a sociedade... Os conselhos municipais, né? Os conselhos municipais. É preciso que a sociedade se organize. É preciso que todos estejamos nas nossas micro-organizações, porque essas micro-organizações, somadas às outras organizações, vão dar força. Então, não é muito. A gente pode se reunir uma vez por mês, mas esse um se reunir uma vez por mês, ao se reunir uma vez por mês, vai fazer toda uma diferença. Então, que nós sejamos conscientes de que não basta viver a nossa vida. Nós precisamos viver dentro de uma coletividade. E dentro dessa coletividade, a gente precisa aprender a falar, aprender a ouvir e decidir em grupo. E para a gente fechar, política, expectativa, lava-jato, todo mundo muito descrente da coisa pública hoje, do homem público, né? O vereador Luciano Lúcio, presidente da Câmara aqui, dizia que antigamente ele mostrava a carteira de vereador com orgulho. Hoje, ele prefere dizer primeiro que é músico, depois que é professor. E por último, se alguém insistir, ele diz que é vereador. Eu acho que é um momento importante de se colocar os pingos nos is, ver que as instituições democráticas estão funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, a Justiça dos Estados, o Ministério Público dos Estados. E é um recado para quem é corrupto. Não há espaço para você corrupto no serviço público. Eu costumo dizer também, doutor, e quero fechar aqui com uma reflexão do senhor sobre isso, que o melhor detergente, o melhor alvejante que nós podemos ter para a política se chama título de eleitor e usá-lo com sabedoria. Aprenda a votar, vote com uma lupa em cima dos seus candidatos e não dê a ele um cheque em branco pelos próximos quatro anos. E participe, cobre todo mês, faça cobrança dos atos do seu candidato eleito, porque político só funciona na base da pressão.